Fala galera, fala galera, beleza? Aqui que fala o Victor Tô dando pra vocês hoje, quem é que fala é o Marquinhos, trazendo pra vocês hoje mais um vídeo É, que tchau! E hoje, quero dar um aviso pra vocês É, um aviso que vai ter outros youtubers que também vão participar da série Mas não vai ser de gravação de voz, não vai ser dessas coisas e tal Mas, vai ser com personagens Eu vou dar o nome dos personagens, vou dar o nome dos youtubers E eles vão participar, sim, dessa série Então, por favor, foi só esse aviso Então, não se esqueça de deixar o seu like, ativar o sino e se inscrever no canal Para eu poder estar trazendo mais vídeos Então, por favor, se inscreva Nossa meta é de 200 inscritos Então, por favor, se inscreva no canal Ative o sino e deixe o seu like Vai poder trazer mais vídeos Então, foi esse o vídeo Falou e foi! Tchau!